As 10 horas do dia 8 de novembro de 2021, na condição de presidenta da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza no Estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da terceira audiência pública com o objetivo de discutir a realização da reforma agrária como enfrentamento da miséria e da pobreza. Gostaria aqui de agradecer a quem pôde chegar até aqui, a gente ainda está esperando as pessoas que vêm de Macaé, que vêm de Campos, pegou um trânsito complicado no dia de hoje, mas eu gostaria de fazer essa audiência pública muito no caminho da escuta e no caminho também de celebrar a possibilidade de existência de uma reforma agrária que garanta o direito à terra, que garanta o direito a produção dos alimentos, alimentos sem veneno, que garanta também a possibilidade de moradia e cada um ter o seu pedaço de terra. E eu queria aqui convidar para a mesa a mística de abertura do MST, vai ser agora? Só para confirmar, então, gostaria já de convidar a mesa, quem vai ficar na mesa, as outras pessoas, aqui já está nosso procurador do Ministério Público Federal, doutor Júlio Araújo Júnior. Muito obrigada, doutor Júlio, pela sua presença. Gostaria também de convidar a compor a mesa aqui, a Direção Nacional do MST, em nome da Luana Carvalho, e os nossos outros convidados no dia de hoje, deputada federal Talíria Petroni, vai participar da nossa audiência via Zoom, e eu quero já cumprimentar aqueles e aquelas que estão conosco a partir do Zoom. Outra pessoa que vai participar via Zoom é o reitor da UENF, o senhor Raul Palácio. Então, nesse sentido, dizer aqui e já abrir com essa informação, foram convidados também a participar desse movimento o superintendente do INCRA, do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cássios Rodrigo de Almeida, que até então não nos enviou, que disse que ia enviar um representante. Eu pude ligar para o representante que havia sido confirmado, e ele nos disse que não tinha informação, de que quem viria presencialmente seria o próprio senhor Cássios. Então, já abri essa audiência dizendo o quão grave é a gente não ter nessa mesa o superintendente do INCRA, que se comprometeu em participar e não participou. Então, essa abertura de diálogo, a gente vai ver como é que tem que fazer, porque, afinal de contas, o convite foi feito com antecedência necessária, e, uma vez que o próprio superintendente se descompromete em estar aqui hoje, eu o considero gravíssimo. Bom, dizer também que foi convidado o secretário estadual de infraestrutura, o senhor Max Lemos, para a gente falar também de todo o processo de regulamentação, de regulamentação, de regulação, enfim, e não mandou representantes também algo que eu considero grave. O governo achar que uma audiência pública para falar de reforma agrária no momento em que a nossa população está passando fome, catando osso para comer, é realmente o governo do estado do Rio de Janeiro não dar a menor, a menor, o menor interesse não dar, não se comprometer com a possibilidade de termos comida na mesa das pessoas. Então, acho que essa mesa é muito representativa daquilo que o governo do estado está abrindo mão de fazer, que é a reforma agrária, contribuir nesse processo de construção e da produção de alimentos no nosso estado. Então, gostaria que o MST pudesse fazer a mística de abertura para a gente dar início ao nosso trabalho. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Queremos que abraça essa terra, por ela quem sente paixão, Quem põe com carinho a semente, para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente, para alimentar a nação. Amarelo são campos floridos, as faces agora rosadas, Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade, no céu deste olhar cor de anil, No verde esperança sem fogo, bandeira do povo a sumir. Aí é que vem, no verde esperança sem fogo, bandeira do povo a sumir. A hora que ninguém passa fome, progressa é um povo feliz. A reforma agrária é a volta, do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta, do agricultor à raiz. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. A produção agrícológica, por meio de... A feira Cicero Guedes é importante para nós, para nós escoar a nossa produção agrícológica, Com meio de homenagear o nosso companheiro Cicero Guedes, E também de dialogar com o campo e a cidade. A gente produziu mil quilos de farinha, em meio à pandemia, E a gente conseguiu três mil quilos de feijão, Mantendo sempre o equilíbrio, né? A máscara, o álcool em gel. Será uma feira diferencial, será uma feira através de cestas. A prenda tem que prendá-la com carinho, Para poder agradecer o trato da pessoa, Por isso que eu consigo molhar essa batata bonita. Nós estamos aqui, dando início à 12ª Feira de Estadual da Forma Grécia, Cicero Guedes, a nossa tradicional feira, Que está no palendário oficial da cidade, Que a gente sempre realizou no Arco da Carioca, Mas esse ano, por pouco da pandemia, A gente se adaptou, né? Mas entendendo a importância do diálogo que a feira traz, né? Com essa rede de consumidores que tem aqui na cidade de Rio de Janeiro, Que a gente considerava fundamental realizar essa feira, Mesmo de uma forma diferenciada. Então nós optamos, Que a gente pudesse fazer vendas antecipadas, E entregar a domicílio, ou num dia determinado. A nossa feira, ela vai passar por Armazém do Cão, Curnal do Iguaçu, Caxias, Tonto Grande, Niterói, Maricá, Campos de Goitacazes, Macaé, Volta Redonda, Platiz, Barra Mansa e Fouco Real. Da minha região, eu vejo a Pataxi, Raimim, Limão, Farinha, Escoisas, Rostras, várias coisinhas assim, Sabonete, Coterados, Fé-xarope, E a receita, E o Coletivo de Gois produziu um pouco de abacaxi, Pra trazer pra essa feira. E ela cultiva a gente, A gente cultiva ela, E ela cultiva a gente, Onde a gente expõe a nossa produção, E a gente traz pra sociedade de alimento totalmente saudável, né, Livre de agrotóxico, veneno, E a gente atua principalmente no campo da solidariedade, né, Nas famílias que não têm alimentação, E a gente vem pra poder estar contribuindo. Nesse período de pandemia, Foi clave e evidente para nós, Como que a reforma agrária é importante, No que diz respeito, A alimentação, Participar dessa décima segunda-feira da reforma agrária, É fortalecer a soberania alimentar. Em nome do MST, Em nome da família Cícero Guedes, Que nós queremos compartilhar os alimentos, Que são frutos da luta pela reforma agrária popular. Quero agradecer, É um nome de comunidade a vocês, né, Por terem trazido esses alimentos, Que a gente vai abraçar com todo o carinho. Tem um instante de 50 pessoas, o grego, Pra subir. Vim de Paraty, com minha família, né, E de Paraty, A gente fomos pra Cambuinhas, Que lá começou a nossa luta, né. Por causa dessa pandemia, Infelizmente, Fechamos o portão, né, Porque a gente aqui também temos, assim, Hãs de 90, de 97 anos, A gente não quer pegar e contaminar, E perder eles, né, Eles têm muita sabedoria pra passar pra gente. Oi, Em nome de quem? Existe, Maria Rodato, Terminando de almoçar, Os produtos comprados na feira. O departamental dá apoio aos agricultores, Estão lá dos assentamentos, Que a gente tem que ter que ter que ser, Porque essa feira seria muito ruim pra todos eles. Pois com a terra na mão, Ninguém mais vai passar mal, Acabar com o latifúndio, Pra não ter um pra remédio, Pois com a terra na mão, Ninguém mais vai passar mal, Reforma Agrária, Vem com certeza, Com aliança, Operário Camponês, Reforma Agrária, Vem com certeza, Com aliança, Operário Camponês, Reforma Agrária, Quando? Já! Reforma Agrária, Quando? Já! Grego, Não tem 150, Da onde você está tirando esse número de 150 pessoas? Não existe esse número. Não existe. Agora é difícil, As pessoas vieram de longe, A gente precisa que as pessoas possam entrar na casa do povo. É o grego. Por favor, Por favor. Bom, gente. A liberdade da terra. A liberdade da terra não é assunto de labradores. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra. Do que vive, Sobrevive de salário, Do que não tem casa, Do que só tem um viaduto, Dos que disputam os atos das grandes cidades, Do que é impedido via escola, Das meninas e dos meninos de idade, Das prostitutas, Dos ameaçados pela cólera, Dos que desamargam esse emprego, Dos que recusam a morte do sonho. A liberdade e a paz no campo tem nome. Reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade, Para que ela ouça nossas canções, E cante, E reacenda nesta noite, A estrela de cada um. E ensine, E ensine aos organizadores da morte, Os assalariados da morte, Que um povo não se mata, Como não se mata o mar. Que o sonho não se mata, Como não se mata o mar. A esperança não se mata, Como não se mata o mar. E a sua dança. Viva o MST, Viva a reforma agrária popular. MST! Lúcia para a lei! MST! Lúcia para a lei! MST! Lúcia para a lei! É a mãozinha necessária! Para a gente, É a mãozinha necessária! Para a gente, É a mãozinha necessária! Para a gente, Bom, muito obrigada, Muito linda a MISCA do MST, Quero agradecer Por trazer a rebeldia necessária Que precisamos ter, Ainda mais em tempos onde A fome é uma realidade, Hoje no Brasil, Temos 118 milhões de pessoas com fome, Insegurança alimentar, Essa situação, Ela não pode ser esquecida Ou naturalizada por nós, São diversas as condições Que levaram esse drama Ao nosso povo brasileiro, E é uma situação que veio a ser agravada pela pandemia, Mas a gente sabe que antes mesmo da pandemia, Já tínhamos uma situação de insegurança alimentar, Já tínhamos uma situação onde a nossa população mais pobre Estava mais vulnerabilizada, E com a pandemia, Acaba que os próprios governos Têm mais desculpas por não fazer, Inclusive, A própria reforma agrária, Então, eu acho que Esse tema de hoje É reflexo de uma política, Uma política econômica Que acaba por desmontar o próprio Estado, O Estado como garantidor do acesso à comida, Do garantidor do acesso à vida, E acaba que esse processo de desmonte Venha sendo afunilado Com um processo de Estado Onde o ódio E o ódio aos pobres, O ódio àqueles e aquelas Que lutam por reforma agrária, Eles se tornam quase Política pública de Estado, Então, nesse sentido, É fundamental A nossa audiência pública Aqui no dia de hoje, E esse também É um pano de fundo Que a gente traz Pela urgência da reforma agrária, Segundo o Censo Agropecuário Do IBGE, De 2017, 75% Do total das propriedades rurais Do Rio de Janeiro São de agricultura familiar, Além de centenas de famílias Em que a luta Para conquistar o seu direito à terra Também são de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E é correto o desenvolvimento da reforma agrária Porque cria Uma infraestrutura Para que estejamos em melhor Situação social Em especial Com relação A fome que brasileiros e brasileiras Têm Sofrido. E aqui a gente já está Recebendo mais alguns Dos trabalhadores e trabalhadoras rurais Entregando aqui a alimentação Que foi produzida No estado do Rio de Janeiro Por acampamentos e assentamentos Da reforma agrária. Então, diversas políticas públicas São importantes nessa área. E aí eu queria ressaltar aqui O Pronaf e o PNAE. Mas muitos desses programas Estão sendo atacados Tanto pelo governo federal Como pelo governo estadual. Hoje, as famílias E as autoridades presentes Podem falar um pouco Sobre essas políticas, inclusive. Mas o nosso foco Desse debate É a realização da reforma agrária E é a própria reconquista Das terras Que estão entregues aí Aos latifúndios improdutivos. E é importante dizer Que a estruturação Dos acampamentos E dos assentamentos É algo primordial. Por isso, essa conformação Dessa mesa, a gente buscou Trazer um MST Também A procuradoria O procurador da república Também o governo do estado Também o próprio INCRA. Então é gravíssimo Quando esses entes Do estado Do Rio de Janeiro Não se apresentam a esse debate. É significativo também Simólico Porque estamos falando aqui De produção de alimentos Estamos falando aqui De produção de vida E o governo do estado Se nega a produzir vidas E o governo federal Se nega A ter esse ponto Tão importante De debate. Então O perfil Da comissão especial De enfrentamento À miséria E combate à pobreza É exatamente Mapear os problemas Discutir com as pessoas Que estão na ponta De que maneira O poder público Pode E deve Oferecer Possíveis soluções E acompanhar A implementação Dessas soluções. Importante também dizer Que vamos ouvir Ouvir aqui No dia de hoje Alguns Alguns assentamentos Alguns Acampamentos Em luta E que são Referências hoje Inclusive Na própria academia Quando a gente fala De produção Do conhecimento É ter a universidade Também Discutindo De que maneira A reforma agrária Chega De maneira concreta Mas antes Antes de começar Aqui a nossa audiência Propriamente dita Eu quero registrar Que no último período Nós tivemos Algumas iniciativas Via Assembleia Legislativa Fizemos uma audiência Importante Que muitos de vocês Que aqui estão hoje Vão lembrar Nós lotamos A Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro No dia 11 de novembro De 2019 Ou seja Há exatos Dois anos Quase dois anos Estávamos Debatendo Esse mesmo tema Antes mesmo Da pandemia O foco No momento Que a gente discutiu Era a lei 13.465 De 2017 Esse processo De seleção Para as famílias Para disputarem Editais Para sim terem O direito A sua terra É um problema E não podemos Continuar De uma maneira Incorreta A pensar Que um edital Formulado Sem a discussão Necessária Com as famílias E quem está no campo Possa solucionar Os problemas Então Eu queria Trazer aqui Esses elementos E aí Passar agora A fala Para a deputada federal Talíria Petrone Que está Conosco No Zoom Então gostaria Que Talíria Petrone Pudesse Participar Olá gente Queria muito Estar aí com vocês Mas infelizmente Foi chamada De última hora Uma sessão Lá em Brasília Para hoje Eu vou ter que pegar Um voo agora Correndo Queria dizer Que a gente vive Um momento Dramático Do Brasil A fome Voltou A estar Na ordem do dia As pessoas Não sabem Se vão comprar Um feijão Ou arroz Catando lixo Para comer Metade da população Vivendo sob Insegurança alimentar 19 milhões De famintos E nesse cenário É que se ataca A soberania alimentar Que se ataca Agricultura familiar E ao mesmo tempo Fortalece o agronegócio Libera agrotóxico Fortalece os grileiros Os madeireiros E é nesse cenário Que é uma tragédia Que está acontecendo Com a luta Pela reforma agrária No Brasil Infelizmente Os dirigentes Do INCRA Têm invertido O papel do órgão Que tem se mostrado Inimigo Dos movimentos Do campo Agindo Contra As famílias Acampadas Criminalizando Essas famílias É um contrassenso Aliás Que os representantes Desse órgão público Se utilizem De artifício Para desmobilizar As famílias Ao invés de cumprir O papel do órgão Que é avançar Na luta Pela reforma agrária Uma cena Me chocou muito O superintendente Do INCRA Rio de Janeiro Exibindo uma arma Ao invés De cumprir O papel público Do cargo Que ele ocupa Lamentável Armas estas Que chegam No corpo Do trabalhador Do campo Armas estas Que avançam Sobre o trabalhador Rural Esse mesmo É que tem O direito A luta Pela reforma Agrária Negado Mas a MST Faz 35 anos Fez 35 anos De atuação Aqui no nosso estado Com muita luta Mas infelizmente É preciso lembrar Que muitas das conquistas Vêm sendo ameaçadas Seja o PDS Oswaldo de Oliveira Que sistematicamente Sofre ameaça De despejo Seja as famílias Do assentamento Irmã Dorat Ou do Cícero Guedes Que tem a sua luta Invisibilizada Pela lei 13465 Sancionada Lá no governo Do Temer Que é infelizmente É Aplicado No governo Do Bolsonaro Que não contempla As famílias Que há anos É tão Em luta Já assentadas Produzindo Naquele território Ao invés disso Abre de tal público Para contemplar famílias Que não tem nenhuma relação Com aquela luta Fora as dificuldades Permanentes Em acessar Os direitos mais básicos Que chega Na vida dos assentados Bom, acho que deu algum problema Na fala ali Da Talíria Ou na internet dela Não sei Que de fato aconteceu Bom, enquanto a gente resolve Aqui o problema técnico Quero saudar Aqui os Os trabalhadores E as trabalhadoras rurais Que vieram De ônibus Num sacrifício Acordaram quatro e meia da manhã Para poder tentar Chegar aqui A gente está com um problema Quero agradecer demais A gente está dialogando Com a segurança da casa Para que a gente possa Contemplar essas pessoas Que acordaram quatro e meia da manhã Para estar aqui hoje Porque se o governo Do estado E o governo federal Não dão a real atenção A audiência pública como essa Os trabalhadores E as trabalhadoras rurais Que estão produzindo comida Dão atenção E nisso Furtaram de acordar Quatro e meia da manhã Para chegar aqui No dia de hoje Então eu quero agradecer Foi restabelecida aí A conexão com A deputada Talíria Petrone Que em âmbito federal Está também Construindo conosco A possibilidade Enfim De trazer A provocação Ao governo federal Diante Da inoperância E da omissão Do governo federal E como Talíria acabou de dizer Em sua fala A superintendência Do INCRA No Rio de Janeiro Tem se portado De maneira muito equivocada Inclusive portando armas A gente teve Hoje dificuldade aqui Na entrada Dos nossos Trabalhadores E trabalhadoras rurais De entrarem Com o cacho de banana Que está aqui Na nossa mesa Que eu fiz questão De botar aqui Na nossa mesa Esse cacho de banana Foi proibido De entrar aqui Pela segurança Da alerje E eu tive que dizer Quer dizer Que é mais fácil Entrar com arma Dentro da alerje Do que com cacho De bananas Isso é muito sério Gente A gente está vivendo Um momento De militarização Da política Então quando O próprio superintendente Está armado Dentro de um assentamento Dentro de um acampamento Do MST Isso demonstra O nível De situação Que nós temos Bom Já que não se estabeleceu Aqui O retorno Da deputada Talíria Petroni Conseguiu? Então vamos Devolver a fala A deputada Talíria Petroni Para que a gente Possa Encaminhar Aqui A nossa audiência Pública Obrigada Que não contempla As famílias Que há anos É tão Em luta Já assentadas Produzindo naquele Território Ao invés disso Abre editar o público Para contemplar Famílias Que não tem Nenhuma relação Com aquela luta Fora as dificuldades Permanentes Em acessar Os direitos Mais básicos Que chega Na vida Dos assentados Enfim Além disso As terras Ocupadas Pelas famílias E movimentos Que estavam Abandonadas Há anos Em territórios Em terras Que não cumpriam A função social É prevista Na constituição E essa luta Desconsiderada A luta Das famílias Organizadas Enfim Gente Eu queria Pedir desculpas Pela minha ausência Deixar Nosso mandato A disposição Para qualquer Iniciativa Federal Ou suporte A iniciativas Estaduais Para fortalecer Os assentamentos Os acampamentos Que hoje estão No estado do Rio de Janeiro E Brasil afora também Dizer que eu tenho Muito orgulho Da luta Do MST E que eu não tenho Dúvidas Que a gente está vivendo Um dos momentos Mais difíceis Da história do Brasil Mas que a gente vai Atravessá-lo Com muita resistência Derrubar Bolsonaro Enfrentar o bolsonarismo E ali na frente Conseguimos voltar A dar passo Para reconstruir o Brasil Não tenho dúvida Que não dá Para a gente aceitar Que a propriedade privada Esteja acima Da função social Da terra E por isso Terra que não cumpre A sua função social Tem que ser ocupada E destinada Para a reforma agrária Um beijo em vocês Estamos juntas Na luta Nossa assessoria Está toda aí Vai pegar o encaminhamento E peço mais uma vez Desculpas Por não estar com vocês Estou embarcando Agora para Brasília Para seguir na batalha lá Um grande abraço Muito obrigada Deputada Renata Agradeço muito Pelo convite Saudar aqui a Luana Pelo MST Dizer da minha Alegria De estar aqui Com vocês Hoje Mais uma vez Para a gente Debater Esse tema Tão importante Tão relevante Não só para o Rio de Janeiro Como para o país todo Eu falo na condição De coordenador Do grupo de trabalho Reforma Agrária Da Procuradoria Federal Dos Direitos do Cidadão Do Ministério Público Federal E eu quando Vinha para cá Vinha muito otimista Deputada Muito alegre Muito contente Porque A gente tinha uma expectativa De depois de Um período difícil Nos últimos tempos Na relação Na interlocução Com o INCRA No Rio de Janeiro Que a gente pudesse Ter uma boa conversa Uma boa mesa De diálogo Em que O INCRA Apresentasse O seu ponto de vista A gente trouxesse Considerações Para diversos problemas Que a gente vem Constatando Nos assentamentos Nas políticas públicas Relacionadas A reforma agrária Mas infelizmente Mais uma vez A gente percebe A ausência E isso eu posso Falar com muita Tranquilidade No caso da Superintendência Do Rio de Janeiro O desrespeito A essa casa E as instituições Que tratam Da promoção De direitos Da promoção De políticas públicas E esse é um ponto Muito negativo E eu diria Que no caso Da Superintendência Do Rio de Janeiro É fora da curva Inclusive Em relação A outras Superintendências Por todo o Brasil Recentemente Eu até dialogava Com a Superintendência Em São Paulo É lógico Que a gente tem Um problema Nacional Relacionado A política pública De reforma agrária Assim como Diversas outras políticas Em que a gente Assiste A um desmantelamento A um esvaziamento Na concretização De direitos Mas a gente percebe Em muitos lugares A sensibilidade E a capacidade Das superintendências De dialogar Em São Paulo Recentemente A gente passou por isso A gente passou Em outras situações Em outros estados E no Rio de Janeiro O que a gente vive É algo realmente Tenebroso É algo muito ruim Para que a gente Construa E consiga Efetivamente Conciliar Interesses E garantir O fortalecimento De tudo aquilo Que a deputada Mencionou Na questão Relacionada A reforma agrária Porque de um lado A gente tem O INCRA Com o discurso INCRA nacional Extremamente equivocado Que naturaliza A omissão Na fiscalização Sobre a função social Da propriedade O INCRA Diz que reforma agrária Não passa Pela obtenção De terras Pela distribuição Da terra Mas sim Pela estruturação De assentamento Que é um discurso Mentiroso É um discurso Que não atende Ao projeto constitucional A constituição É muito clara Em relação ao dever Que o Estado brasileiro Tem E o governo federal Também tem De garantir Identificar Essas terras Desapropriá-las E concretizar A reforma agrária E quando você fala Que isso é uma política Como se fosse uma política De governo Você afasta Uma lógica Que na verdade É uma lógica De Estado E muita gente Ao longo dos últimos 30 anos Nutriu esse sonho E a expectativa De conseguir A sua terra De garantir Que a reforma agrária Se concretizasse E isso não pode Ser tratado Como uma situação Em que Ah, eu vou dar Uma canetada aqui Nós vamos mudar Isso porque O meu governo Acredita Que isso não deve Acontecer E essa tem sido Muito a nossa briga Pelo grupo de trabalho No sentido De mostrar Que recursos Foram investidos Pessoas Sonhos Pessoas Viveram na terra Durante todo esse tempo E você não pode Simplesmente Porque você não gosta Porque você não gosta Da constituição Porque você não gosta Do movimento Do sem terra Porque você não gosta Das posições políticas De uma deputada Ou de uma linha política Relacionada A políticas que foram adotadas Simplesmente Fazer terra arrasada Dessas políticas Então esse é o nosso Grande debate Com o INCRA nacional Com outros campos Relacionados A promoção de direitos Em que não se conduz As políticas públicas Dessa forma E no caso Da reforma agrária Isso é muito Muito essencial E muito singular Com o agravante Como eu disse De que a superintendência Do INCRA Aqui no Rio de Janeiro Tem dificultado E muito A interlocução Tem dificultado Em muito O diálogo A conversa A possibilidade De apesar Das nossas Diferenças E divergências Que a gente Consiga Efetivamente Olhar para Soluções concretas Porque é impossível Não se sensibilizar Com realidades Por exemplo Do assentamento Irmão Dorothy Com o PDS Oswaldo de Oliveira Com a realidade Das pessoas Na Cambaíba Felizmente Eu já conheci Muitos desses lugares E sei Que a gente Tem que ter Enquanto gestor A capacidade De estar Acima Desse tipo De divergência Ou de orientação De governo Ou de orientação Política Qualquer que seja Por isso que eu estava Tão esperançoso Que hoje a gente Ia olhar Por cima Esse problema Ia olhar Para as pessoas Que estão Vivenciando Essas realidades E infelizmente O INCRA No Rio de Janeiro Tem adotado Uma linha Em que Menos Menos é mais Em que você Tem que apostar Em virar as costas Para essas pessoas Que alimentaram Tanto tempo Esse sonho E que desejam Tanto concretizar Algo pelo qual Batalharam Lutaram Por muito tempo E o INCRA Prefere Virar as costas E fingir Que essas realidades Não existem Esse é o grande problema Que a gente Vivencia aqui Mais do que em outros lugares Isso eu posso dizer Para vocês E ao fazer isso Então nos decepciona A gente tinha mais Uma chance Aqui hoje De ter esse diálogo E de virar essa página Mas Como Tudo tem O seu caminho E a sua resposta A gente percebe Que Enquanto o INCRA Faz isso Cada vez mais Mostra Que a gente Tem razão Cada vez mais A gente percebe E mais gente Vai percebendo Independentemente Se concorda Ou não Com as políticas Como elas foram Estabelecidas Ao longo do tempo Com a luta social Todo mundo Consegue perceber Que essa postura Do INCRA Do Rio de Janeiro É uma postura Equivocada Uma postura Ilegal Uma postura Que não respeita Direitos Constituídos Expectativas Legítimas De todos vocês Que estão aqui E quem está falando Isso não sou eu Quem está falando Isso é o judiciário O judiciário Que garantiu A presença Do PDS Oswaldo de Oliveira O judiciário Que suspendeu O edital No caso Irmã Dorothy O judiciário Que garantiu A emissão Na posse E vai garantir A implementação E a consolidação Do assentamento Na Cambaíba Então eu diria Que apesar de tudo Apesar de todas Essas dificuldades O cenário Mostra que nós Estamos com a razão Que nós temos Que garantir E concretizar Esses direitos Caminhar juntos E que uma hora Ou o INCRA Vem conversar Ou vai continuar Perdendo Vai continuar Tendo decisões Da justiça Mandando ele Adotar posturas E deixar De virar as costas Para essas realidades Então esse é o recado Que eu gostaria De dar aqui Para vocês Inicialmente Me colocar À disposição Eu sei Que é tudo Muito difícil A apreensão Diante desse cenário De omissão É muito grande Mas eu diria Que essa ausência Do INCRA É mais uma prova De que eles vão Continuar Perdendo Porque estão Violando a Constituição Violando as leis E violando O sonho De vocês De construir A reforma agrária Muito obrigado Muito obrigada Doutor Júlio Um procurador Que Que tenta Trazer O debate Inclusive Constitucional Do que representa A reforma agrária Do que representa Também A omissão Do próprio estado Em cumprir Aquilo que Manda A constituição Federal Nossa lei Maior Digamos assim E é importante Demais A sua reflexão Inclusive Com relação Aquilo que o Judiciário Já colocou Em termos Dos assuntamentos E dos acampamentos Do MST Enfim Para reforma Para fins de reforma agrária Aqui no estado Do Rio de Janeiro Eu gostaria agora De convidar A fazer uso Da fala Antes Da senhora Luana Carvalho O reitor Da UENF Porque está aqui Online Conosco No Zoom Então gostaria De convidar O senhor Raul Palácio Para fazer uso Da sua fala Já agradecendo Ao reitor Pela sua presença Ainda que online Obrigada Obrigado Renata Está todo mundo Me escutando Está tudo certo Estamos sim Primeiramente Eu gostaria De cumprimentar E agradecer A presença Na audiência Pública De hoje A meus companheiros Lá da Cicero Saíram daqui Às quatro Da manhã A gente tentou Aqui apoiar Todo possível Com o nosso Olho Espero que tenha Que tenha conseguido Entrar na audiência Pública Cumprimentar E também Agradecer A deputada Renata Souza Que abre Essa audiência Pública Para um tema Tão importante Para a gente Para o Brasil E para a independência Inclusive Do estado Do Rio de Janeiro Como estado Independente Porque através Dos acampamentos E através Da agricultura Familiar Que nós vamos Garantir A alimentação Da população Do estado Do Rio E deixar De importar Tanto Que a gente Importa Do estado De São Paulo Do Espírito Santo E de outros estados Para poder alimentar A nossa população Agradecer Também Aqui Na presença Da Clávia Clávia Vieira O mandato Do Adete Carmeiro Que também Gostaria De estar presente Mas está Em outra audiência Pública Agradecer A Luana E cumprimentar A Luana Que está presente Que é o nosso Contrato E a líder Do movimento Do MCT Lá nas Isroveres E agradecer Ao reto Presente A todas A todos E a todos Eu gostaria De começar Esclarecendo Algumas coisas E o primeiro ponto É deixar claro Que agro Não é pouco Agro Muito menos Tec E assim Quase nada Tudo Ou seja Não representa Nada Se a gente Não leva em consideração A agricultura Familiar E a participação Dos assentamentos A gente Precisa alimentar Uma população E na realidade As grandes Produções Do Brasil Todas elas São direcionadas Para a produção De commodities E não de alimentos Nós precisamos Virar a página Aqui no Estado do Rio E começar A produzir Alimento Para a nossa População E produzir Alimento Que interesse Realmente A produção Que interesse A alimentação Do povo do Rio de Janeiro Como um todo Para isso A gente A gente precisa Que um direito Que um direito Seja Realmente Consolidado Que um direito Realmente Seja dado No caso Dos acampamentos Que é realmente O direito A terra No caso No caso A terra É E sempre Será Do povo Do Estado do Rio de Janeiro Do povo do Brasil E nesse caso A terra É o assentamento Cícero Verde E todos aqueles Que estão participando Dentro Desse processo Dentro desse intercâmbio A gente tem tido Algumas notícias Positivas Outras Não estão positivas Mas eu Acredito Piamente Que até Final do ano Se o INCRA Realmente Tiver interesse Esse processo Pode estar concluído Nós Levamos Ao acampamento O poder Legislativo De aqui De Campo De Boitacasa O presidente Do legislativo Esteve lá Conversou Com os acampamentos Foi Positivamente Se impressionou Com tudo Que estava Acontecendo A prefeitura De aqui De Campo Do Boitacasa Também mantém Alguma Ação Em relação A assistência Social Dentro do acampamento Então Deixando claro Que a cidade De Campo Do Boitacasa Abraça Esse processo E a universidade Como parte Da cidade De Campo Do Boitacasa Também Abraça Desse processo Então Deixar aqui O compromisso Da universidade Como um todo Dentro desse processo E do que está acontecendo Para ver se conseguimos Até o final do ano Que todos os assentados E todos aqueles Que participam Da vital Possam entrar E ter a sua terra Até o final do ano Deixar claro Que Tem um interesse Grande Dentro desse processo A universidade Em si Primeiro Porque socialmente É um direito Que tem aquelas pessoas Segundo Porque a democratização Da terra Nos interessa E nos é muito caro E terceiro Porque é um processo Produtivo No qual A universidade Participa no início Lutando Para que seja Autorgar essa terra No meio Porque a gente Consegue trabalhar Através de projetos Universitários E conseguir colocar Dinheiro público Dentro dos acampamentos E dentro Das organizações sociais Que trabalham Que trabalham Com os acampamentos Para que a tecnologia Que tem na universidade Possa ser colocada Dentro dos acampamentos E ao mesmo tempo A gente aprender Com aquelas pessoas Que trabalham O dia a dia A terra E finalmente No produto final Ou seja A produção Dos acampamentos Também Temos uma participação Porque As universidades Podemos comprar Tudo o que é Producido nos acampamentos Para poder colocar Esses produtos Dentro Do nosso Restaurante universitário Dentro da merenda Que é oferecida Na universidade Enfim Essa produção De alimento Como instituição Ou seja Do ponto de vista Da instituição Não ser fundamental Desde o início O meio Que o fim Então Deixar claro Aqui o nosso apoio A todo o movimento Deixar claro A importância Que tem esse processo E essa audiência Pública Para a gente Poder ter O resultado Que desejamos E lamentar De fato Lamentar A ausência De alguns entes Que deveriam estar Presentes Dentro disso Mas ainda assim Vamos continuar Batalhando Vamos continuar Lutando Porque temos A certeza Que o resultado Final Vai ser positivo Dentro desse processo Então deixar Finalmente Uma mensagem De alimento E uma mensagem De resiliência Por parte Da Universidade Estadual Norte Fluminense Que vai continuar Trabalhando Para que esse resultado Seja positivo E esperamos Que seja Antes do final Do ano Tudo bem Agradecer a todos E todas E essa é a participação Da nossa universidade Dentro desse processo Muito obrigada Senhor Raul Muito obrigada Senhor Raul Palácio Retor da Universidade Estadual Norte Fluminense Super importante Dizer Que a Comissão Especial De Enfrentamento A Miséria E Combate A Pobreza Fez visitas técnicas A campos De Goitacazes Nos assentamentos No acampamento Cícero Guedes Nós tivemos Também Presencialmente Trazendo Todo o debate Com relação A própria Escola Agroecológica Em Macaé Enfim A gente precisa Estar Irmanados Com as universidades Em especial A UENF Para que Todas as propostas Também Com relação A pesquisa E aplicação Da pesquisa Em especial Tecnológica Com relação As universidades É fundamental Que estejamos Próximos Fazendo o debate Sobre a reforma agrária Então quero agradecer Demais ao reitor Da UENF Por se comprometer Com a reforma agrária E com aqueles E aquelas Que hoje estão no campo Tentando sobreviver Dizer ainda Que nós Nós Estivemos Acompanhando A audiência Pública Do Ministério Público Promovido Aqui Pelo procurador Doutor Júlio Que trazia No dia 10 Do 5 Que trazia O debate Sobre o programa De crédito Imobiliário Que não é Um debate Menor Quando estamos Falando Dos assentamentos Da reforma agrária Queria também dizer Que em 21 Do 8 E aí já apresentar Com datas A comissão Especial Teve A oportunidade De ouvir O próprio INCRA E a gente Teve um momento Extremamente De tensão Lá Na fazenda Cambaíba E lembrar Que Esse momento De tensão Inclusive Quando fazíamos Uma visita técnica E o superintendente Chegou nessa Visita técnica Junto Com a polícia Federal E ele Utilizava Um colete A prova De balas Eu estou querendo Entender Será que Essas bananas Essas frutas Ter a possibilidade E isso E isso São as pequenas Propriedades A agricultura Familiar Nesse sentido E aí Quero Também Convidar Aqui O senhor Antônio Bigode Lá Da Cícero Guedes O senhor Por favor Pode utilizar O microfone Aí Obrigada Aí Do púlpito Por favor Ligar o microfone O senhor Bigode Bom Enquanto O microfone Do senhor Antônio O bigode Funciona aqui É importante Notar Que O MST Ocupou A fazenda Cambaíba Em campos De Goitacazes Formando Assim O acampamento Cícero Guedes E com Um mês De resistência A ocupação Já teve A sua primeira Grande vitória Que foi conseguir Efetivar A emissão De posse Das terras Da antiga Usina Concedida Pela Justiça Federal Ao INCRA Então quando A gente está aqui Debatendo A possibilidade De uma mesa De diálogo Com o INCRA Tem a ver Também Com Com as decisões Judiciais Garantindo A posse Das terras Então Agora Estabelecida aqui Um microfone Do senhor Antônio Bigode O senhor Tem Sete Minutos Veja bem Gente A Cambaíba Ela Foi palco De muita Desgraça Muito Derramamento De sangue Em 1998 Saiu O decreto Para Fim De reforma Agrária Olha só 1998 Quando foi No ano De 2000 A gente Ocupou Nós MST Ocupamos Vocês Vêem só Há 21 Para 22 Anos Eu estava Na época Com 37 38 Anos Hoje Eu estou Com 60 Eu não Entendo Que reforma Agrária É essa Uma terra Manchada De sangue Na época Da ditadura Foi Doze Corpos Incinerados Lá dentro Que Inclusive O pai Do Felipe Santa Cruz Que era Fernando Santa Cruz Gente E depois Nós perdemos Um companheiro Chamado Cícero Guedes Que se chama Cícero Guedes Que a gente Leva 200 anos E não bota outro No lugar Entendeu Companheiro Então veja bem Quando a gente Vê Uma alimentação Dessa aqui É uma alimentação Saudável Correto É Se vocês Pararem E pensar Hoje Os hospitais Levem cheio As farmácias Levem cheio Mas aí a pessoa Pensa assim O que tem a ver Vocês sabem o que É muito agrotóxico Que a gente come Entendendo São vários tipos De doença Que vai aparecendo E Quer dizer Acaba Vindo essas doenças Então a pessoa diz Eu estou colocando Por que o hospital Porque quando você Sai Você começa a adoecer Você vai ao médico Do médico Você O médico receita Receita Você vai à farmácia Mas sabe o que Gente É muito agrotóxico Que a gente come E essas crianças Nossa Vai ver Pior Então São As coisas Que nós Lutamos Contra isso Veja bem A Cambaíba Entra Subtendente Sai subtendente Mas não resolve Nada É 21 anos Que a gente Está lutando Pelaquelas terras Saiu o decreto Da juíza E eles entraram Para alular O decreto De desapropriação O INCRA Gente Pelo amor de Deus Isso que a gente Não entende Já está Quatro meses Que eles Não se reúnem Lá com as famílias Para fazer o assentamento Então Que reforma agrária É essa O poder público Não está nem aí Bolsonaro Só sabe dizer Vai para a rede social A miséria Está aí Mas por que não solta o povo Para a terra Para trabalhar Porque é da terra Que sal o alimento Então gente É muito complicado A gente espera E com muita fé em Deus Que Ajuda Os deputados Que ajuda A fazer essa reforma Agrária acontecer Para ela não sair Para ela sair do papel Entendeu Comparada Porque A gente está vendo Gente A gente está vendo É Uma terra Manchada de sangue Que não cumpriu O seu bem social Que é a usina Cambaíba E não só isso não Lá em Campos Tem várias usinas Que não cumpriu O seu bem social Mas está na mão Do vice-prefeito Lá de Campos São cinco usinas Conheço todas elas E por que Que eles não cumprem Gente Por que O Inca não chega Essas terras Estão lá na mão Dessas pessoas E façam a reforma Agrária Dessa Está entendendo É muito complicado Eu espero Que nós MST Junto Que nós Nós não desiste nunca A verdade é essa Que nós queremos Uma alimentação saudável Sem agrotóxicos Né E outra coisa Inclusive Eu Eu vou falar um verso Que é sobre a terra Não existe Adubo melhor Do suor De quem trabalha nela O mais Muito obrigado Muito obrigada Senhor Bigode A luta é pra valer 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 MST Muito obrigada Senhor Antônio Super importante A memória Que o senhor traz De mais de 20 anos De luta Por essas terras Ali Na fazenda A Cambaíba No campo de Goitacazes Lembrando também Da antiga usina Que foi palco Né Do processo Antidemocrático E perseguidor É No estado brasileiro Que foi a ditadura militar Então essa usina Ela funcionou Pra incinerar Aqueles Que É Questionavam O governo Militar Então super importante Simbólico Estar lutando Pela Pela Pelo Pelo acampamento Cícero Guedes Um companheiro Que nos deixou Também de maneira Absurda E que a gente Segue aí Lutando em memória De Cícero Guedes E de todos aqueles Que estão Há mais de 20 anos Tentando Que a reforma agrária Seja uma realidade No estado do Rio de Janeiro Então muito obrigada Pelas suas palavras E agora Eu gostaria De convidar A senhora Edneia Do Do acampamento Irmão Dorothy Dona Iva Dona Iva Do irmão Dorothy Por favor Irmã Dorothy Só para lembrar Que teve Enquanto Dona Iva Vem chegando aqui Teve a suspensão Do edital Sobre o acampamento Irmã Dorothy Em Coatiz Mas o acampamento Está aí Em 16 anos De luta Ou seja Novamente A gente precisa Que o INCRA Possa Fazer o debate Necessário Responsável Com Todos aqueles E aquelas Que estão Hoje lutando Pela possibilidade De sobrevivência Nas terras Muito obrigada Dona Iva Por favor Boa tarde A todos Meu nome é Iva Todo mundo Já está sabendo Então estou aqui Para falar Do irmão Dorothy Para falar De nós Sem terra Porque Chegamos a um ponto Muito triste Você olha No olhar Das pessoas Está todo mundo Desesperado Sem dormir Sem É maluco Porque Você lutar A gente tem lá 15 anos De luta Eu não tenho 15 anos lá Mas venho De outros assentamentos De outras lutas E assim como sou eu São muitos Para agora Chegar quase no fim Você pensa Que você vai ganhar O seu título Não sei o que Para a gente Dar o nosso passo Que a gente quer Chega o superintendente Tira o sapato Pega a terra na mão Não faz assim Quem diz a terra é minha Falando que A promoção da carne Acabou Desfazendo da gente Ô Glória Não é fácil não Você lutar 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 Chegar na hora Você não ganhar nada Sair com a mão na frente Ou estar atrás Eu não cheguei Hoje eu tenho 73 anos Eu não cheguei No irmão Dorothy Com cabelo branco Nem com 73 anos Cheguei capinando Rosane E mandando o Brasil E dar capino Também até hoje Agarro na rabuda E vou até de tarde Eu não tenho dinheiro Para pagar Nessa crise Que nós estamos Então eu gostaria Ou melhor Que autoridade Competentes Que são Vocês que estão na frente Aí Nos ajudasse Olhasse com todo carinho Porque diz Que o idoso Não ganha a terra Por quê? Se lá atrás Eu cheguei Diz que ganhava Por que quando a gente Chega Não fala para a gente É assim 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 Não é por aí Então Eu quero Agradecer também Muito esse doutor Júlio Não só ele Toda a comissão Que tem nos ajudado Nossos advogados Porque Só é cego Que não enxerga Porque a luta É grande A luta É para valer A luta Não é só minha Do sem terra Não Vocês agarram Junto No chifre do boi Junto com a gente E vai em frente Então nós contamos Com a força De vocês Tá Eu quero mesmo Ganhar meu pedaço De terra Todo mundo Quer ganhar Todo mundo Quer plantar O negócio É plantar Gente Como é bom Mexer na terra E o que A nossa luta É para que Na nossa mesa Chegue uma comida Dessa Saudável Tá Sem agrotóxicos Sem essas coisas Brabos Que eu planto Só a terra Eu não ponho mais nada Tá A não ser um esterco Da vaca Que a gente Curte ali Para botar Nós fazemos assim Entendeu Aí ó Por isso Essa doençada Danada aí Câncer Diabete A gente não se via Falar nessa doença Tão grave Aí a gente Fica doente Corre para o médico Lá você já tem Que morrer Com dinheiro Dependendo da hora Você ainda consegue No SUS Mas o SUS Até você conseguir Você já morreu Aí dali Você vai Para a farmácia Se entope Mais de Agrotóxico Né É onde que a gente Tem que ir Lá na sua porta Tem um remédio Que te cura Né Então E nisso tudo Aí a gente Eu tenho aprendido Muito E falo mesmo Gente Vão para a rua Vão bater lata Vão para a janela Aonde tiver Vão lutar Porque a luta É para valer Tá bom MST 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 Irmã Dorothy Irmã Dorothy Irmã Dorothy Agora eu vou cantar Que eu gosto muito de cantar Não sou cantora não Falar nos minutos Pode parar Companheiro Me ajuda Eu não posso Andar só Eu sozinho Ando bem Mas com você Ando melhor Companheiro Me ajuda Eu não posso Andar só Eu sozinho Ando bem Mas com você Ando melhor Beleza É o MST Agora já vai vir o Natal O mês que vem Vou falar só um versinho Só para o Natal E a reforma agrária popular Construir reforma agrária popular Mas só um versinho Natal Natal Jesus nasceu Na abóbada do infinito São cânticos e rios de alegria E toda a vida universal palpita Dentro daquela pobre estrebaria Não houve sedas Nem setim Nem renda No berço humilde Em que nasceu Jesus Mas os pobres Trouxeram oferendas Para quem tinha De morrer na cruz Sobre esta palha Risonha Iluminada Pelo olhar Dos olhos de Maria Vite o menino Deus Que está cercado Dos animais Daquela pobre estrebaria Não houve sedas Nem setim Nem renda No berço humilde Que nasceu Jesus Mas os pobres Trouxeram oferendas Para quem tinha Que morrer na cruz Ô glória Gente Eu não vou falar mais não Que ela é grande E a cabeça está boa Muito obrigado MST Agradeço essa oportunidade Muito obrigada Muito obrigada Dona Iva A senhora Sempre inspiradora Em todas as suas palavras E eu quero lembrar E eu quero lembrar Que a cor Dos trabalhadores E das trabalhadoras Rurais Dona Iva Uma mulher negra Que construiu Guerreira Construiu Da sua forma De fazer E de tratar A terra Também uma forma De vida Então a gente Quer te agradecer Dona Iva Pela sua força E aí lembrar Que a morosidade Do poder público Com relação Ao irmão Dorothy É impressionante Começou em 2005 A desapropriação Ocorreu em 2015 E isso Demonstra O quanto O Estado Brasileiro Não se responsabiliza Pela reforma agrária E que hoje Vocês No campo E construindo Formas de sobrevivência E provoca Essa casa Legislativa Essa casa Que tem que ser Do povo E por isso Eu agradeço De novo A presença De vocês Mas é fundamental A gente provocar O poder público Para fazer esse debate E eu gostaria Agora De convidar A estar online A senhora Dodora Que é do CEP Que está aqui No Zoom Conosco Dodora A senhora Tem Três minutinhos Vamos ver Se Dodora No Zoom Consegue nos ouvir E consegue participar Dodora Querida Muito obrigada Então Minha gente É muita alegria Estar aqui A gente sempre Atende ao chamado Do MST Para dar o nosso Testemunho Falar do nosso Apoio É uma Honra Estar aí Junto com Luana Com o doutor Júlio Com Renata Nessa Audiência Pública Eu queria Falar De um outro Aspecto Nesse sentido O que a gente Faz aqui No Sul Cluminense No apoio Ao MST Nós Há cinco anos Atrás Começamos Um processo De De parceria Do ISEP Da região Inicialmente Do ISEP De Volta Redonda Na aquisição De cestas Básicas As cestas Da reforma Agrária Comprando Essas cestas Inicialmente De uma vez Por mês Agora De 15 Em 15 Dias Agora Também Incorporando Outros CEPs Da região Barra Mança Resende Porto Real Coatiz Itatiaia Numa aproximação Entre o campo E a cidade O nosso objetivo É esse Levar Para os Educadores Esse debate Levar Para os profissionais De educação Esse debate Então é muito importante A gente entender Nesse momento Como é que a gente pode De fato Estar Apoiando E estar participando Dessa reforma agrária Tem várias formas De participar Nós que somos Da cidade Nós que vivemos Cotidianamente Respirando Esse ar Poluído Principalmente Em volta Redonda É uma É uma alegria Muito grande Quando a gente Pode estar No MST Infelizmente Nós não conseguimos Continuar Por conta Da pandemia O processo De De Vivência Que nós fazíamos De três em três meses Indo direto Com os assentamentos Conversando com os assentados Conhecendo A experiência Dele Então É uma É É uma luta Constante A gente acompanha o irmão Dorothy Há mais de dez anos A gente vive todo o drama Dessas senhoras Desses jovens Dona Iva Muito querida Edneia Todo mundo Lembrando também Da irmã Nancy Que foi muito importante Nesse processo De aproximação Do campo E a cidade Aqui na região Então estamos aí À disposição Construindo essa luta No dia a dia Com todos vocês E MST A luta é para valer E nós estamos juntos Nessa luta Muito obrigada Um abraço Para todo mundo E viva o MST Viva a luta do MST Obrigado Muito obrigada Doutora Do CEP De Volta Redonda Acompanha Muitos processos E agora Gostaria aqui De convidar O senhor Diego Do PDS Oswaldo de Oliveira Lembrar também Que nós Estivemos Pessoalmente No PDS Inclusive Levamos O prefeito De Macaé Ao PDS Tem duas semanas Justamente Entendendo A possibilidade De a gente Construir Esse contato Direto Com o poder Público E aqueles Que estão Acompados Enfim Assentados Por favor Diego O senhor tem Em três minutos De fala Bom dia Então A todos E todas Gostaria De externalizar Aqui A importância Desse espaço Dessa audiência Pública Como a Renata Diz Ela já Esteve Lá No assentamento Mais de uma Vez Tentando Encaminhar Que o poder Público Cumpra A sua Tarefa O que é O que é De responsabilidade Do poder Público Isso Isso é Isso é muito Importante Para a gente Já que Em outros momentos A gente Não tem Esse espaço Agradecer Também ao Doutor Júlio Pelo compromisso Que ele tem Com a Reforma Agrária Isso é Extremamente Importante Principalmente Nesse cenário Que a gente Vive De um Governo Proto-fascista Que quer Que o Pobre Passe Fome Que quer Que o Pobre Principalmente O sem Terra Não tem Um lugar Para plantar Não tem Um lugar Para morar Não tem Uma vida Digna É um Absurdo A gente Está No PDS Oswaldo De Oliveira Essa é a Primeira Experiência Desse Modelo De assentamento No estado Do Rio De Janeiro Um projeto De desenvolvimento Sustentável Que tem Como compromisso Cuidar Do meio Ambiente Isso a gente Está falando Num ano Em que Boa parte Da Amazônia Foi incinerada E foram Incêndios Criminosos Isso incentivado Por discursos Desse governo Que a gente Tem aí Esse desgoverno Que não é legítimo De forma alguma E que tem Um compromisso Com a agroecologia De produzir Alimentos saudáveis Alimentos sem venenos E que seja De acesso Para a classe Trabalhadora Os companheiros E as companheiras Trouxeram aqui Uma pequena Mostra Do que a gente Produz Nas nossas Áreas Isso A gente Produz É no peito E na raça Porque não há Nenhum incentivo Do poder público Para que isso Aconteça Isso Para desenvolver A reforma agrária Precisa desenvolver Os territórios Isso é uma falácia A gente precisa Que as terras Sejam desapropriadas E que os trabalhadores E trabalhadoras Que estão organizados Como no Irmão Doros Como no Cícero Como no PDS Oswaldo de Oliveira Sejam assentados E tenham garantia Que as políticas públicas Cheguem a essas pessoas Para garantir Que essas pessoas Tenham uma vida digna E possam trazer Essa produção Para fornecer Na cidade Durante o ano passado E esse ano Que a gente vive Esse processo De pandemia A gente No estado Do Rio de Janeiro Já disponibilizamos Para a classe trabalhadora Cerca de 8 toneladas De alimento saudável De alimento agroecológico Nas periferias Do Rio de Janeiro Isso no estado inteiro Na região sul Na região norte Na região lagos Na capital Nós disponibilizamos Sem nenhum apoio Do poder público Essa alimentação Para quem a gente entende Que é trabalhador Igual a gente Que vive igual a gente Que vive a miséria Que a gente vive E que luta Por uma vida digna A gente está No PDS Desde 2010 Que a gente Constrói essa luta Lá E todo ano A gente é surpreendido Com o presente de Natal Que é a nossa ameaça Anualmente A gente é ameaçado De despejo Todo ano Esse ano A gente teve Uma pequena Uma pequena vitória A gente conseguiu Que lá Os ministros Entendessem Que nesse momento De pandemia Um território Que entrega Para merenda escolar Que faz ação De solidariedade Que está produzindo E tem família morando Os ministros Entenderam Que nesse cenário De pandemia Essas famílias Não poderiam Ser despejadas De forma alguma Esse foi um passo Que a gente deu Mas a gente Entende Que essa luta Permanece O nosso processo Não está Não está terminado E a gente Fica numa situação De muita insegurança De perceber Que parte do judiciário Parte do poder público Ignora A importância Da reforma agrária Ignora Que as famílias Pobres Sem terra Merecem Uma vida digna Merece Trabalhar na terra Merece Produzir na terra E merece Apoio O apoio digno Que hoje a gente Está vendo aqui Com esse espaço Sendo aberto Para a gente Poder ter o direito De falar Infelizmente No Brasil Nessa conjuntura Que está Nem todo momento A gente é respeitado E o nosso direito De fala É garantido Muito menos Os nossos Direitos mais Elementares Durante esse ano Inteiro Nós sofremos Lá no PDS Oswaldo de Oliveira Com o INCRA O superintendente O Cássio Rodrigo Brincando com os sonhos Da família Das famílias Nós estamos lá Recebemos a emissão Na posse Em 2014 Fevereiro de 2014 Desde então A gente está Dentro da terra Desde então A gente está Dentro da terra A gente está lá Querendo morar Com dignidade Aquelas famílias Estão lá Querendo morar Com dignidade A gente está lá Assentado E ainda vive Em barraco De lona E de madeira As famílias Sonham Ano após ano De que a gente Vai receber Um direito nosso Um direito nosso Direito de moradia Que é garantido É garantido Esse direito É nosso E o Cássio Rodrigo Né Junto A boa parte Lá dos funcionários Do INCRA Né Que não entendem A reforma agrária São contra a reforma agrária Estão brincando Com os sonhos Das famílias A gente Todo ano Os nossos telhados Né São levados Pelas ventanias Todo ano A nossa produção É dizimada Pelas chuvas E a gente A gente ainda Tem que viver Ainda Com um Proto-fascista Né Brincando Com os nossos sonhos Dividindo Os nossos Companheiros E companheiras Dentro do nosso Próprio Território Não foi só Lá no Cícero Que ele foi De colete Não Ele foi Também No PDS Oswaldo de Oliveira Ele foi De colete Também No Dorothy Por que Que o Que o superintendente Tem tanto medo Da gente Porque a gente Anda com ferramenta Porque a gente Anda com ferramenta Porque a gente Tem que trabalhar A gente tem que trabalhar Da mesma forma Que ele deveria Trabalhar E me desculpe Colete Não é instrumento De trabalho De nenhum representante Público Talvez da polícia Federal Ou PM Mas não Não é um instrumento De trabalho dele Não é Não é O instrumento De trabalho Que ele deveria ter Era o diálogo Sincero E o respeito Com as famílias Que todos nós queremos A gente não quer mais Passar um ano Um ano Sendo desrespeitado E que Os nossos sonhos De morar Numa casa digna Seja instrumento De brincadeira Seja instrumento Para dividir as famílias Para Destruir a nossa organização Nos nossos assentamentos Nós somos a primeira Experiência de PDS No estado do Rio de Janeiro Num cenário Em que a natureza Está sendo dizimada Dizimada Não é justo Que a gente sofra O que a gente está sofrendo Gostaria de agradecer Novamente Ao espaço A deputada Renata Infelizmente A companheirada do PDS Não pôde vir Porque a gente não conseguiu O ônibus Mas uma dificuldade Da nossa Parca Estrutura A gente Infelizmente Não conseguiu Mas eu trago aqui Um pouco Da realidade Que a gente vive E da nossa Principalmente Da nossa indignação Com esse superintendente Com o INCRA Que deveria fazer A reforma agrária E que de maneira Nenhuma faz Muito pelo contrário O que ele está fazendo O trabalho Que ele está fazendo É para destruir A reforma agrária Porque até hoje A reforma agrária Que existe Não só no Rio de Janeiro Mas em todo o Brasil É construída Pela mão de sem terra Não é de INCRA Não é de superintendente Não é de técnico Não é nada É da mão de trabalhadores E trabalhadoras Que assume No peito A responsabilidade De trabalhar a terra Que alimenta Todo trabalhador E trabalhadora Nesse país Muito obrigado Novamente Pelo espaço Muito obrigado Diego Superimportante Todos os elementos Que você está trazendo Com relação ao PDS Oswaldo de Oliveira Só para vocês verem Terem uma ideia Da dificuldade Das pessoas Que hoje estão no PDS De se locomoverem Pela cidade Se locomoverem Por Macaé Nós estivemos lá Duas semanas atrás A gente Com uma estrutura Com um carro Quatro por quatro A gente quase Não chegou lá dentro Agora você imagina Aquelas famílias Que estão lá Vivendo Embaixo de lona Com todas as chuvas Que tem E a gente viu As chuvas torrenciais Nos últimos Nas últimas Três Quatro semanas A gente quase Não chegou lá Tendo estrutura O prefeito Da cidade Que foi com a gente Quase não chegou lá Por causa Da estrutura Porque não tem Estrada Não tem ponte Então Tem uma infraestrutura Completamente Aquém Da necessidade Ainda que seja Um PDS Ainda que seja Algo regulamentado Pela justiça Então é muito importante A gente trazer Esses elementos aqui Para que vocês Possam ter uma ideia A gente aqui Não pode ficar falando De número A gente está falando De vidas A gente está falando De pessoas Que não conseguem Acessar A cidade Por exemplo Para ir ao médico Não consegue Acessar Para ir A escola É essa situação E a produção Do PDS E de outros Acampamentos E assentamentos Do MST Também é difícil De escoar Porque não tem Estrada Não tem Uma forma De organização Do Estado Que garanta Escoar esse alimento Para as escolas Para os hospitais Então Importância De termos Alimentos Sem Sem veneno Sem agrotóxico E que traga A possibilidade De sobrevivência Dos nossos Trabalhadores E das nossas Trabalhadoras rurais Muito obrigada Diego E passo agora A fala Para o Padre Gildo Que está aqui Online Conosco No Zoom Padre Gildo Muito obrigada Pela sua participação O senhor tem Três minutos Para fazer As suas Considerações Muito obrigada Então Boa tarde A vocês Um prazer Nós estamos aqui Em Coati Junto com o grupo Dos assentados Do irmão Dorothy Então Fui convidado A participar Com vocês Eu sou padre Aqui na paróquia De Coati E na diocese Como representante Do Da dimensão Sócio-transformadora Então Nós estamos Também Trabalhando Com a sexta Semana social E Está inspirado No Papa Francisco Que é Um mutirão Pela vida Por terra Teto E trabalho E Apresenta Como Nenhum Trabalhador Sem direito Nenhum Camponês Sem terra Assim que Vai nos Apresentar Então É um chamado Que nós Devemos estar Terra Teto E trabalho Então Nenhuma família Sem teto Também É necessidade Porque A igreja Compreende A nossa fé Na criação É Deus Que criou Tudo Criou todas As coisas Então A nossa fé Criou também Toda a terra Nenhuma pessoa Criou a terra Então a terra Foi criada Criada para todos E ela é destinada A todos E não só para os ricos A terra é destinada A toda pessoa Que precisa Para morar Para trabalhar Para tirar o alimento Tirar o sustento Então nós estamos Em apoio Aos assentamentos Daqui De Guatins Mas de todos Os lugares É necessário Que seja implementada Uma reforma agrária Séria Por causa Da necessidade Da vida Das pessoas Olhando No ano passado O auxílio emergencial No estado Do Rio de Janeiro Que tem Dezessete milhões E pouco Segundo os dados Aqui Cinco vírgula Sete milhões Precisaram De auxílio emergencial No ano passado Corresponde a 33% Da população Do estado Do Rio de Janeiro Sinal de uma grande Necessidade De enfrentar a pobreza Que está Também no estado Do Rio de Janeiro E muito grave Aqui Então o que nós vemos A necessidade Agrária Que possa Acolher Boa parte Da população Que está na miséria Produzindo alimento Para si Mas também Favorecendo o alimento A preço razoável E de qualidade Para a população E eu acho que Eita Então Entrando a fala Retomando aqui A conexão Tinha perdido Então A necessidade Que a população Tenha Tenha terra Para trabalhar O que nós vemos Na região Também Uma concentração Cada vez mais Da terra Na mão de poucos Algumas pessoas Estão Se apropriando De muita terra Comprando Não sei com que recurso Aqui na região Especialmente no município A terra cada vez Está mais concentrada A população Sem acesso A terra Com muita terra E pouca gente Só produz gado Só produz boi Aqui na região Pouca coisa Que se produz Que pode alimentar A população No entanto Tem uma terra Favorável Para plantação Com bastante água Com bastante Um regime de chuvas Bastante razoável No entanto Ela é Quase toda Ela é concentrada Na produção E de criação De gado Então isso é um drama Então nós precisamos De ter uma reforma agrária Que precisa de toda A população Da cidade Do campo Estar empenhado nisso Para que possa se conseguir E a igreja compreende Que é necessidade Porque a dignidade Da pessoa humana Vem em primeiro lugar De tudo Não é possível Um país Como o nosso Com tanto recursos Dos mais diversos E uma grande parcela Da sua população Na miséria As cestas básicas Que a gente consegue Não dá conta De atender a necessidade As pessoas não tem recurso Para pagar aluguel Para pagar alimentação Para pagar luz Então nós estamos vivendo Uma situação de agravamento Da situação No país No estado E também no nosso município É preciso De que faça Que as pessoas Possam viver com dignidade Jesus veio Para que tenhamos vida Vida plena Vida com dignidade É preciso De favorecer As condições Para que as pessoas Tenham Os meios necessários Para a vida Para a vida digna Para a vida Humana Necessária Então eu agradeço Poder estar participando E manifesto O nosso empenho Nossa solidariedade O nosso desejo Que cada vez mais Possa A população Ter acesso A terra Para o plantio Para os seus negócios Para a produção Do alimento necessário Para toda a população E para que eles também Tenham O necessário Para viver dignamente Muito obrigado Muito obrigada Padre Gildo Agora eu gostaria De convidar A fazer uso da fala A senhora Fernanda Da UFRJ A senhora dispõe De três minutos Muito obrigada Pela participação Essencial A UFRJ Está nesse debate Boa tarde A todos e todas Aos companheiros E companheiras Do MST Que com muito esforço Vieram para essa audiência Porque possuíam A expectativa O esperançar Que nos fala Paulo Freire De que o INCRA Em algum momento Respondesse Ao nosso anseio Por terra Então acho que Eu queria começar Louvando A deputada Por essa audiência Ela tem um significado Enorme Para os trabalhadores E para as trabalhadoras São poucos os momentos Em que nós debatemos A questão agrária Dentro da Alerje E também no Congresso Então quando se abre Uma oportunidade dessa Nós ocupamos O espaço E também agradecer A presença Do doutor Júlio Muito se discute O perfil E a democracia Do Ministério Público E é preciso reconhecer Que o perfil De atuação Do doutor Júlio É o Ministério Público Que sempre desejamos Que lutamos Na Constituinte E ele se Acaba sintetizando Esse modelo Tão vinculado Às lutas sociais E por direitos humanos Tão necessário Em nosso país É vergonhoso Que o INCRA Não se faça presente Os relatos Que foram trazidos Aqui das famílias Eles são bastante Significativos Que hoje Vivenciamos Uma conjuntura Onde o INCRA Longe de garantir O acesso Constitucional À terra Vem promovendo Na verdade A violência Os conflitos Dentro dos Territórios Quando o Diego Traz A questão Do crédito Habitação Que foi uma luta Do MST Para que a gente Mantivesse Essa política Pública E quando o Diego Alerta Da confusão Que tivemos Nas nossas áreas E que fomos Obrigado A provocar O Ministério Público Para que o INCRA Debatesse Com as famílias Essa política A gente percebe Que naquela Política Mais básica Que é o direito De moradia De assentados De trabalhadores E trabalhadoras Que aguardam Há muito tempo Para a efetivação Dessa política O INCRA Longe de ser Um garante Dessa política Vem se utilizando Como mecanismo De favorecimento De grupos Que são vinculados A um determinado Governo A uma política De reforma agrária Que longe de ser Essa reforma agrária Que nós lutamos Para ver efetivada Que se manifesta Na garantia De trabalhadores E trabalhadoras Ocupando os territórios É uma reforma agrária De mercado Por isso Na audiência anterior Que a deputada Renata Mencionou No início Da sua fala Nós apontávamos Nossas preocupações Com a manutenção Da lei 13.465 Porque se trata De uma legislação Que longe De conseguir Efetivar A reforma agrária É uma legislação Que visa Na verdade A desmobilizar Essa reforma agrária O MST Mantém A sua luta Radical Na defesa De uma democratização Do acesso A terra Mas a democratização De um acesso A terra Que também Se construa Numa função Social Dessa terra Da produção Nos recusamos A aceitar Um modelo De mercado Cujo objetivo É mercadorizar A terra Nos recusamos A aceitar Um modelo De reforma agrária Que privilegia Não aqueles Trabalhadores E trabalhadoras Que estão No território Que estão Produzindo Trabalhadores Como a dona Iva Que tem Na sua história Uma história De resistência Brilhante Incrível É a história Do próprio O MST Da sua luta Por essa Política Pública Constitucional Para que Pessoas Como a dona Iva Escutem De uma superintendência Que não tem História Dentro da reforma Agrária Que não tem Compromisso Com a reforma Agrária Que não faz Ideia Do que é Ser um superintendente De uma autarquia Cuja função Social É garantir A reforma Agrária Olhe para uma Trabalhadora Como a dona Iva E diga Que ela Já não tem Mais condições De desejar E de permanecer Na terra Então é por isso Que essa audiência Ela tem um enorme Significado Nós temos hoje Uma série De dúvidas Que a superintendência Deveria nos Responder A gente não Faz ideia Nunca foi Tão autoritário A lógica Da construção Dessa política Pública Nós não sabemos O orçamento Destinado Nós não sabemos Quantas áreas Estão sendo Desapropriadas Nós não sabemos Se o INCRA Vem desistindo Em que pese A recomendação Do Ministério Público Para não Adoção Dessa política Mas nós não Temos essas informações Nós supunhamos Que a vinda Da superintendência Seria um momento Da construção Desse Estado Democrático De direito Em que o gestor Público Se obriga A falar Com a sociedade Se obriga A falar Com os trabalhadores E as trabalhadoras Esses sim Os maiores Interessados No debate Da reforma agrária Então a gente Lamenta muitíssimo Que a superintendência Do Rio de Janeiro Já dito pelo Doutor Júlio Como um dos cenários Mais complexos Dentro do perfil Do INCRA nacional Nós lamentamos Que a figura Do superintendente Utilize Do seu cargo Para a promoção De um modelo Que não é Da reforma agrária Para um modelo Que não é Aquele que é O anseio Quando se luta Pela reforma agrária Que é a democratização Do acesso à terra Não se fala Em democracia Se não se faz Reforma agrária Por isso A história de luta Do MST É uma história De luta Pela democracia É uma história De luta Pela reforma agrária E que essa audiência Possa tirar Uma série De questionamentos Ao superintendente E que ele Em algum momento Apresente as respostas Do que vem sendo realizado Dentro do estado Do Rio de Janeiro No que se refere A essa política pública Mais uma vez Obrigada deputada Pela construção Dessa audiência Muito obrigada Fernanda Sempre Muito assertiva Nas suas palavras E trazendo aí A possibilidade De a gente construir Também Essa linha De diálogo Com o INCRA Que está se furtando De fazer o diálogo Necessário Esse daqui Era um esforço Comum Em conjunto Nós fizemos O convite Para a audiência Pública Esse convite Foi feito Pessoalmente Eu encontrei O Cássius Aqui Na Assembleia Legislativa Faz duas semanas Esse convite Foi feito Oficialmente Ou seja Oficiamos O INCRA E Eu Reforcei Pessoalmente O convite Na última Quinta-feira Quando liguei Para o senhor Superintendente Cássius Deixar aqui Marcado Qual foi o processo De tentativa De De trazer O INCRA A sua responsabilidade O INCRA Não pode Fugir Da sua responsabilidade E Nós aqui À frente Da comissão Especial De enfrentamento A miséria E combate A pobreza Não nos furtamos De falar Pessoalmente De ligar Para o superintendente Que garantiu Na quinta-feira passada Que traria sim Algum representante Do INCRA Se ele mesmo Não pudesse Comparecer Então é gravíssimo A situação Então eu queria aqui Reforçar Toda a tentativa Dessa comissão Especial Em trazer O INCRA Para uma mesa De debate Assim como consta A responsabilidade Desse órgão Então gostaria De convidar Nesse momento A senhora Luana Carvalho Da direção Nacional Do MST Muito obrigada Luana Pela sua participação Alô Bom dia A todas Companheiras e companheiras Que estão aqui Presentes Nessa audiência Pública Bom dia Em especial Acho que Os nossos compas Que vieram de longe Que saíram cedo De madrugada Para vir participar aqui Que a gente sempre fala Na luta do povo Ninguém se força Então estamos sempre prontos Na luta Para acordar cedo Para pegar trânsito gigante Que está nesse Rio de Janeiro E chegar aqui Para vir para essa audiência pública Eu queria começar Vou tentar ser breve Porque eu acho que o importante É escutar novamente Os encaminhamentos Do que pode sair De efetivo aqui Dessa audiência Mas eu queria começar Trazendo um pouco O título Dessa audiência pública Que é Reforma Agrária No Estado do Rio de Janeiro No combate À miséria E à fome E aí por que Trazer Dentro de uma comissão Especial De combate À fome E à miséria Por que trazer Esse debate Da reforma agrária Porque ele é essencial Não é companheirada Hoje Nessa situação Que a gente vive No nosso país E aqui no Rio de Janeiro Não é diferente A crise Que a gente vive As pessoas não têm mais emprego As pessoas não têm mais dinheiro Para pagar aluguel As pessoas não têm mais dinheiro Para comprar comida E comer ao longo de um mês A comida acaba antes do mês acabar A gente vive uma situação De fome No nosso país Que há muitos e muitos anos A gente não via A gente vive uma situação De insegurança alimentar As pessoas não saberem Se amanhã Vai ter o que comer E a gente sabe Nós que estamos no campo Que somos os produtores de alimento O censo Mostrou para a gente Que 70% da alimentação Que está na mesa do trabalhador Vem da agricultura familiar Então nós somos os responsáveis De alimentar o povo Então esse governo Tanto federal Como estadual Se tivesse de fato Um compromisso Uma responsabilidade com o povo Deveria botar a pauta Da reforma agrária Em primeiro lugar Porque é fazer Reforma agrária É distribuir As terras Que são concentradas Que estão na mão De meia dúzia De pessoas E de empresas Nesse país E dá para o povo Mas não é só distribuir As terras É também A partir dessa distribuição Fazer política pública Porque dinheiro Para agronegócio tem Dinheiro para abater Juros de dívida De banco De empresa Isso tem E cadê o dinheiro Para investir em política pública Para que as pessoas A população Que está na terra Possa produzir Possa ter uma moradia digna Possa ter estrada Porque não adianta produzir Se a gente não tem estrada Para a alimentação Possa ter infraestrutura Como pensar em agroindústrias Pensar em cooperativas Para que a gente possa agregar valor Na nossa produção E a gente possa ter espaços De comercialização Para que de fato Nós podemos acabar com a fome Nesse país Nós podemos acabar com a fome Aqui no estado do Rio de Janeiro Nas cidades onde a gente está Onde existe assentamento De reforma agrária Porque nós Deveríamos produzir os alimentos E abastecer esses centros A um preço Nós temos condição De produzir alimento E abastecer a um preço justo Para que o trabalhador Mais pobre Possa se alimentar Isso quem pode fazer Somos nós Que estamos na reforma agrária E aí o que a gente tem hoje? A gente tem Uma situação Num assentamento Irmã Dorothy Famílias que estão lá Desde 2005 Lutando por aquelas terras E uma superintendência Que devia estar efetivando A política pública Para resolver o problema Da fome Aqui no Rio de Janeiro Não Está dizendo Como é que é Dona Iva? Que o preço da carne A promoção acabou E aí Que não reconhece Essas famílias Que se recusa A falar E entender O direito legítimo Dessas famílias Que estão lá Desde 2005 E produzindo alimento Está aqui Uma parte do alimento Uma amostra Desse alimento Está nos hospitais Em todas as campanhas De solidariedade Que a gente fez Desde o início Dessa pandemia Quantas vezes O assentamento Irmã Dorothy Não foi entregar Comida Para o hospital Público Não foi entregar Comida Para a população Que passava na rua Que não foi entregar Comida Em vários outros pontos Em outras cidades Inclusive Volta Redonda Barra Mansa Resende Outras cidades dali Nós fomos lá Entregar comida Não foi o Cássio Superintendente do INCRA Não foi o poder público Fomos nós Mesmo com toda a escassez Que nós temos Porque não tem estrada Porque não tem política pública Porque não tem nada Ainda no assentamento Fomos nós Que ainda assim Fomos entregar comida Para essa população Que está mais necessitada Nesse momento de pandemia Aí a gente tem O caso Nosso assentamento Oswaldo de Oliveira Um assentamento Que está na luta Desde 2010 Que passou por despejos Violentíssimos Que conquistamos Uma área Que é linda Que tem uma Grande área ambiental Que o Ministério Público Questiona isso E a gente vai lá E prova Que nós Nós podemos sim Construir um assentamento Sustentável Respeitando as leis ambientais Respeitando A biodiversidade Que existe ali Naquele território Onde está O Oswaldo de Oliveira E aí Até a pandemia A gente Mesmo numa situação De barraco de lona Ainda Mesmo numa situação Também altamente precarizada A gente entregava Por semana Uma tonelada De alimentos Para o programa PNAI Que é o Programa Nacional De Alimentação Escolar Que ia diretamente Para as escolas Municipais De Macaé Mesmo com toda A precarização Era nós Que entregávamos Esses alimentos Foi nós Também Que durante a pandemia Quantas vezes Fizemos Doação No centro De Macaé Fizemos doação No bairro Vizinho Ao assentamento Que é Córrego do Ouro Fizemos doações De alimento Em tantos lugares Mas aí A gente tem Mais uma vez Um superintendente Do INCRA Que vai aplicar Uma política Que só existe Porque nós lutamos Porque os movimentos Sociais Foram lá E tiraram Essa política pública Conquistaram Essa política pública Que é o crédito A habitação Que é você ter Minimamente Uma moradia Digna Para poder viver Para poder Sustentar Sua família Ter uma moradia Para os seus filhos Para os seus parentes E poder Trabalhar Com tranquilidade Porque vai chegar Em casa De noite Tem uma casa Para dormir E aí Vai o superintendente Do INCRA E diz que não Que as famílias Não podem Depois de mais Dez anos De luta As famílias Não podem Decidir O tipo De casa Que elas Querem As famílias Não podem Decidir Quem é Que vai Aplicar Essa Qual é Empresa Qual é A ONG Que vai A associação Que vai Aplicar Esse crédito Habitação Dentro Da sua Área A gente Está lidando Com sonhos Com sonhos De uma vida E o superintendente Não tem O direito De chegar Nem Brincar Com os sonhos Dessas famílias O superintendente Nunca passou Um dia Debaixo De uma lona Preta O superintendente Nunca passou Por uma chuva Debaixo De uma lona Preta O superintendente Nunca foi Para a rua Pedir Ou exigir Que a política Da reforma agrária Seja feita Quem faz isso Somos nós Ele não tem Esse direito De chegar Dentro de uma Área nossa E Obrigar As famílias A aplicarem Um crédito Sem o mínimo De diálogo E de conversa Com essas famílias Que conquistaram O direito A esse crédito E aí a gente Tem agora O nosso acampamento Cicero Guedes Que é um acampamento Novo É um acampamento Novo Mas ali é fruto De uma história De 21 anos De luta O bigode Trouxe Há quantos anos A gente está Lutando Em nenhum momento Em todos esses anos Seja em acampamentos Seja em despejos Que ocorreram A gente deixou Um dia De lutar Para que todas Aquelas terras Da Cambaíba Fossem Para a reforma agrária Existe um decreto Desde 98 Que já diz Que as aquelas terras Se a gente tivesse Minimamente um governo Responsável A gente não precisaria Nem ocupar aquelas terras Saindo um decreto Dizendo que aquilo dali Era improdutivo Automaticamente O governo deveria ter Já desapropriado Todas aquelas terras Mas o governo Não faz isso Então o que que faz? Vai lá o movimento social Vai lá nós Ocupamos Para exigir Que um processo Fosse aberto Para desapropriação Dessas terras Então são 21 anos De muita luta São 21 anos De muita história São 21 anos De assassinatos Como o companheiro Cícero Guedes E agora A gente não pode Admitir Que um superintendente Que nem quer Sentar para conversar Com a gente Mas o problema Do superintendente Não é o MST Não é o movimento A Ou o movimento B O problema do superintendente Que ele não gosta De povo Ele não quer Falar com o povo Ele não quer Estar aqui Na frente Dessa multidão Aqui de pessoas E ter que ouvir Do povo Porque é um governo Arrogante Porque é um governo Irresponsável Porque é um governo Que não escuta E que não quer De fato Resolver os problemas Do povo Porque se quisesse Fazer a reforma agrária Ia estar aqui Se quisesse De fato Resolver os problemas Resolver o problema agrário Que tem hoje No Rio de Janeiro Ia estar aqui Escutando Mais que falar Ia estar aqui Escutando Quais são as necessidades E como é que ele Como gestor público Pode resolver Esses problemas Mas companheira Ada A gente aprendeu Desde muito cedo E tem uma palavra De ordem De um dos primeiros Congressos Do MST Que a gente faz Ou na lei Ou na marra E a gente não precisa De superintendente Aqui não Porque se ele Não quer fazer A gente vai garantir Por outros meios Porque está na Constituição É legítimo A gente tem Que eu quero ler Que eu gosto sempre de ler Para a gente lembrar A gente tem Por exemplo No caso Do Cicero Guedes Uma juíza Que diz Que tem que ser feito A emissão de posse Porque o INCRA Não queria Lá ser emitido Na posse Que diz Que em relação Aos ocupantes Recém ocupados No local Deverá o INCRA Por intermédio De sua Câmara De Conciliação Ouvidoria Agrária Priorizar uma solução Pacífica para a demanda Incluindo a possibilidade De assentamento provisório Enquanto providencia O processo de seleção Nos termos legais Previstos A gente tem Um juiz Que no caso Do irmão Dorothy Diz Como é que o INCRA Reconhece essas famílias Lá em 2015 Quando saem Missão de posse E agora diz Que não tem nada a ver Essas famílias Tiveram sonhos Esperanças Começaram a construir Começaram a construir Suas vidas Ali naquele território E agora o INCRA Diz que não tem nada a ver Com aquilo dali Que não é problema dele Aquelas famílias Que estão ali A gente tem também Uma decisão Que afavorava o PDS Oswaldo de Oliveira Porque reconhece A legitimidade Daquelas famílias Que produzem Ambientalmente Que respeitam A biodiversidade E todo Aquele território E que conseguem Ainda assim Produzir alimentos E resistir Naquele território Então Se o superintendente Não quer fazer A reforma agrária A gente vai conquistar A reforma agrária Porque esse é o nosso papel Essa é a nossa tarefa E agora Só para terminar Queria devolver Um pouco aqui para a mesa A companheira Renata Que é uma companheira Além de Ela é companheira Em primeiro lugar Em segundo Ela está como deputada estadual E o companheiro Doutor Júlio também Que a gente pode chamar Que é um companheiro E que ocupa aí Esse cargo No Ministério Público Federal Mas eu queria trazer E aí companheiros O que fazer Diante agora De uma De um total descaso Da superintendência Da superintendência Do INCRA Do Estado do Rio de Janeiro Diante Primeiro De evitar conflitos Que estão colocados hoje Em todas essas áreas Que nós falamos Mas também Afim De resolver E de pensar O combate à fome Aqui no Estado do Rio de Janeiro E pensar Como é que se aplica De fato A política pública Da reforma agrária Aqui nesse Estado E se vem falar assim Ah, porque o INCRA Não tem orçamento Não tem dinheiro Assim, isso não é problema também Porque a gente tem As universidades Que estão se dispondo A contribuir E construir esses projetos Junto com a gente A gente tem a UENF O próprio reitor Coloca que é à disposição A gente tem a UF Não esteve aqui presente hoje Mas é uma parceira Seja no Sul Fluminense Seja na capital Macaé Campos de Goitacasa A gente tem a UFRJ Então a gente tem as universidades Que estão à disposição Para construir Então se o INCRA Não tem técnico suficiente Para fazer o trabalho dele As universidades estão aí Em cada região nossa do Estado Disponíveis Para contribuir nesse processo Então o problema Não pode ser dinheiro O problema Não pode ser orçamento O problema É falta de vontade Da superintendência do INCRA Desse Rio de Janeiro Então assim Companheiros O que fazer Nesse momento Qual é o próximo passo A gente tem que entrar Com uma ação A gente tem Esse momento de pandemia Tudo muito difícil Porque a gente Se fosse em outros tempos A gente teria já ocupado A superintendência do INCRA Mas como é que você ocupa Uma superintendência Com ela fechada Que não tem funcionário Que está todo mundo online A gente vai ter que ocupar A casa dos funcionários Começar agora Descobrir onde é que eles moram E ocupar a casa dos funcionários Para ver se a gente é atendido Começar pelo Cássio Mas o que fazer Quais procedimentos legais Que é a LERJ A casa Que deveria ser A casa legislativa do povo Mas que a gente tem dificuldade Até de entrar com caixa de banana Que o povo Acha que vai ser ameaçado Não sei Vai que a gente joga O caixa de banana Na cabeça de alguém Mas que a gente tem até dificuldade De entrar com o nosso alimento O que fazer Quais são os próximos passos Também que o Ministério Público Pode agir Para que a gente Que o INCRA Se não quer fazer Seja obrigado Pela lei A cumprir Com a reforma agrária A dar uma satisfação E abrir um diálogo Com as famílias Que são ocupantes Desses territórios E que tem toda a legitimidade Desses territórios Que constroem as suas vidas Nesses territórios E que a gente poderia estar De fato Desenvolvendo Não só os nossos territórios Mas desenvolvendo toda a região Se a gente faz aquele assentamento Ali em Campos Se a gente coloca 200 famílias Lá assentadas A gente poderia resolver A quantidade de alimento Que ia ser produzido Um assentamento Que é próximo da cidade Que a gente teria Uma facilidade gigante De escoar A gente tem Escutei com algum parceiro Esses dias Que a gente tem Em torno de 80 mil pessoas Que passam fome Hoje em Campos A gente poderia estar Resolvendo esse problema Se o nosso assentamento Fosse construído Se o nosso assentamento Fosse de fato efetivado Então o que fazer Companheiros Nesse momento Para garantir Que a lei Que a Constituição Seja cumprida E que de fato Os nossos territórios O nosso povo Possa viver E possa viver Com dignidade Muito obrigada Luana Luana Carvalho Da Direção Nacional Do MST Aproveitar Que a TV Alerj Entrou ao vivo Foi o que eu Acabei de ter Essa informação Gostaria também De pedir A TV Alerj Que pudesse filmar O alimento Produzido Aqui Pelaqueles e aquelas Que estão No campo Fazendo um trabalho Essencial e importante Aqui temos abóbora Temos melancia Quiabo Couve Milho Repolho Chuchu Enfim Quem está produzindo isso São os trabalhadores E trabalhadoras rurais Enquanto o nosso povo Está passando fome Enquanto Hoje O INCRA Não veio para a mesa De diálogo E de debate Tão fundamental Então eu acho Que agora A gente vai para os encaminhamentos Finais Da nossa audiência Lembrando A importância De vocês Trabalhadores E trabalhadoras rurais Continuarem mobilizados E encontrar na gente Uma Uma forma Também De continuar Pressionando O governo do estado E o governo federal Também Quero aqui Passar a fala Ao doutor Júlio José Araújo O nosso procurador Da república Do ministério público Federal Bom Não tem fórmula mágica Não Primeiro eu quero Registrar aqui Minha admiração Por todas e todos Que falaram E Que tem essa luta Pela reforma agrária Travada Há tanto tempo Minha enorme Admiração Por vocês E meu agradecimento Por essa dedicação A esse processo De Construção E Na verdade Criação De direitos Porque os direitos Eles se criam Se cultivam E se constroem Nessa luta Então é Inevitável Fazer esse registro E agradecer Por vocês Fazerem Essa luta Porque é essa luta Que gera Constituição Gera leis Gera as políticas E vocês sabem disso Melhor do que eu E Eu acho que é isso Que a gente tem que ter em mente Quando vai pensar Essa realidade Que Que nós estamos vivendo hoje Como eu disse No começo Eu vim aqui Muito animado Achando que De fato A superintendência Do INCRA Ia estar presente Ia Dialogar E após Derrotas Que ela vem sofrendo E vai continuar sofrendo Em processos judiciais Vinha para Discutir E buscar Conciliações Para que a gente Resolva os problemas Principalmente No caso do Irmã Dorothy No caso do Cícero Guedes Na Cambaíba E que a gente Pudesse avançar Infelizmente Isso não aconteceu Infelizmente Nós não tivemos Essa oportunidade Mas isso só mostra Como nós estamos certos E como Nos processos Em que a gente Vem acompanhando Como é necessário Que haja uma solução Que vá além Do superintendente Que vá além Só dessa gestão Do INCRA Infelizmente O INCRA Hoje No Rio de Janeiro Mais do que em outros lugares Como eu falei Ele vem se portando De uma maneira Extremamente parcial E tem virado as costas Para as famílias E para a realidade Para a construção Da reforma agrária E isso Não sou eu Que estou dizendo Isso aí É a justiça Que está dizendo A justiça Já falou isso No caso De Campos A justiça Falou no caso De Resende E vai continuar falando E quando o INCRA Em vez de Se recolher Vir aqui Humildemente Conversar Ele Simplesmente Continua virando As costas Ele está insistindo Numa solução Que ele não vai alcançar E é isso Que vocês têm Que ter em mente Que quanto mais O INCRA Insistir em fazer Vai ser mais difícil Vai ser mais penoso Porque nós temos A disposição Em dialogar Em construir soluções Para os casos Mas ele nunca Vai conseguir Alcançar E realizar O que ele deseja Porque no caso Do Cícero Guedes Nós temos claramente A necessidade De que o INCRA Construa Como disse a Luana Uma solução Pacífica Para aquele caso Que a ouvidoria Envolva Todos os atores Todos os entes Importantes Para que a gente Discuta A realidade lá E isso só vai acontecer Se for dessa forma Se o INCRA E a superintendência Continuar insistindo E não dialogar E não fazer Esse tipo de construção Vai continuar Tomando decisão judicial Contrária Ao que ela quer A gente tem que ter Essa compreensão De como isso Está sendo colocado Há uma insistência Do INCRA Em se omitir E essa insistência Custa caro Essa insistência Custa muito caro E pode demorar mais Mas as coisas Vão acontecer Eu sei que Tenho muito respeito E sei que a luta É muito antiga Nós mesmos aqui Há dois anos Estávamos discutindo Certas questões Tem gente que está Há 20 anos Discutindo essas questões Mas eu vejo Que tem esse aspecto Que comprova A necessidade E o fato De que O INCRA A superintendência Do INCRA atual Vai passar E todas essas decisões Indicam Como nós estamos No caminho certo No caso do Irmã Dorothy A mesma coisa O juiz no processo Falou o que? Ele falou o que? Que o INCRA Não dialogou Com as famílias Não esclareceu Quem estava lá Quem vivia lá O que devia ter sido feito Não preparou E a gente acompanhou Todo esse processo Toda essa realidade E não deu outra Por isso que ele suspendeu O edital E quando ele deixa De vir aqui É a mesma coisa A gente O mesmo processo A mesma situação Que a gente vem alegando A falta de conversa A falta de Construir soluções O que acontece O que acontece em outros lugares Em outros lugares do Brasil Isso vem acontecendo Os editais A gente sabe Que são problemáticos Mas em outros lugares do Brasil Há diálogo Há tentativa De construção de soluções A gente tentou isso Em 2018 E isso foi interrompido E quando o INCRA faz isso Ele só está confirmando O que o juiz falou lá Então é importante também Que tudo o que aconteceu aqui Que a gente documente E que a gente mostre isso Todos esses processos Em todos esses casos Para ressaltar Que não só o que a gente alega É verdadeiro Como isso se confirma E se materializa No dia a dia E eu gostaria De ressaltar Então que É essa lógica Sabe, Luana De que Essa omissão Só confirma Essa falta de presença Essa ausência Só confirma Tudo o que a gente tem falado E isso Nesse ponto Apesar de ser Angustiante Difícil Para quem vem Viaja E está preocupado Em resolver os seus problemas Vai no final Vai mostrar para a gente Vai garantir Que todos esses direitos Sejam devidamente reconhecidos E por fim Eu acho que é importante Um caminho E acho que O desrespeito Aqui na ausência Em relação a essa audiência É muito grande Em relação A provocação Da própria Corregedoria do INCRA Acho que a presidência Da LERJ Merece ser provocada Para levar Ao conhecimento Da Corregedoria do INCRA Não que O superintendente Faz o que o movimento social Quer ou deixa de querer Não é isso A questão é um diálogo institucional Nós estamos aqui Na casa legislativa Houve um convite Houve toda uma articulação Para garantir Essa reunião As pessoas se envolveram As pessoas saíram De onde estavam Viajaram Pegaram o trânsito E simplesmente O INCRA Não está presente E aí não é só O superintendente Porque se o superintendente Não pudesse vir Ele poderia indicar Um representante Não se trata também Só do superintendente É a superintendência E eu acho que Esse é um fato grave Inclusive pelo fato De mostrar Até pela lógica Que o INCRA Vem adotando Em relação Aos processos Aos casos É que Só prejudica A própria linha dele A partir do momento Que o INCRA Confirma Que ele não quer dialogar Nós vamos continuar Demonstrando Que o INCRA Está se omitindo E isso vai ficar Até cada vez mais fácil Para a gente Mas isso é grave Do ponto de vista Do servidor público Do agente público Que deveria estar aqui Prestando contas Deveria estar aqui Dialogando Com todos nós E não está E também sugiro Que via Ministério Público Que a gente também Traga Faça esse debate Que a gente consiga Forçar essa discussão Retomar Essas discussões E dessa vez Diferentemente da outra Que a gente fez virtual Tentar fazer presencial Que eu acho que também É um fator importante Quero ver também Se ele vai Se ausentar Numa audiência Que a gente Puxar Bom No mais Eu agradeço Quero dizer que Nós pelo grupo de trabalho Pelo Ministério Público Federal Estamos sempre À disposição Seja expressamente Se colocando No debate público Ou seja Silenciosamente Também Dialogando E tentando as soluções Articulando Esse é o nosso papel E desejo a todos vocês Um ótimo retorno E bom dia Boa tarde Boa semana Obrigado Muito obrigada Doutor Júlio Super importante Aqui todas as falas Essa foi uma audiência Pública Para que a gente pudesse Mais ouvir Evidentemente Do que falar Mas a gente tem Encaminhamentos concretos A gente sabe Que esse governo Vai passar A gente sabe Que esse superintendente Vai passar Mas nós Continuaremos A pressionar E diante Do que a gente Pode fazer Em termos legislativos Eu tenho certeza Que o presidente Dessa casa André Siciliano Que já teve sentado Com o MST Na última semana Vai sim Se comprometer Encaminhar Para a procuradoria Para a corregidoria Do INCRA Um informe Formalizando A omissão Do INCRA Em especial Também De vir A um encontro A uma audiência Como essa Não tenho dúvida Que essa provocação Poderemos fazer E faremos também Uma representação Contra o INCRA Diante Da sua missão Negligência E tentativas Inúmeras vezes De colocar Famílias Em situações Completamente Vulneráveis Com esse Edital Aí proposto Na instrução Normativa 101 De 2020 Do INCRA Que disciplina O processo Sobre Toda A construção Da reforma agrária Mas Esse Essa instrução Normativa Também diz Que a sociedade Civil deve Participar Na construção Dos critérios De quem vai Receber as Casas e a Terra Ou seja O problema É urgente Então encaminhamos Aqui Além da representação Contra o INCRA A abertura De uma mesa De mediação Entre os movimentos Que hoje estão Assentados E ocupados Em especial Dos assentamentos Aqui que foram Ditos Junto ao INCRA INCRA Essas Essas são Os nossos Encaminhamentos Finais Quero agradecer O esforço De todo Trabalhador De toda Trabalhadora Que acordou 4h30 da manhã Para estar aqui Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Agradecer A presença Do programa De proteção De defensores De direitos humanos De ambientalistas E também Comunicadores A gente sabe Que temos Muitas lideranças Do MST Hoje Colocado Numa situação Inclusive De ameaça Contra a sua própria vida Porque luta Pela terra Luta pela possibilidade De sobrevivência Então quero agradecer Aqui em nome de Filipe A presença de vocês Trazer também A importância Dessa casa Se debruçar Sobre os processos Com relação Ao combate A fome Quando a gente Está falando De reforma agrária A gente está falando Da possibilidade Concreta De ter comida Na mesa Da população Hoje Se a gente olha O agronegrócio Com os seus bois No Ibovespa A gente vê lá Que é onde tem Todo o valor Das ações Dessas empresas A gente vai ver Grandes empresas Produtoras De proteína animal No Brasil Com as suas ações Lá em cima Ou seja Não é a falta De produção De alimento No Brasil É a falta De política pública E tem gente Lucrando Com a nossa fome Tem gente Lucrando Com brasileiros E brasileiras Hoje Procurando um osso Para roer É essa a nossa situação É essa a nossa situação E a gente precisa Muito Que o movimento Dos trabalhadores rurais Sem terra Continue fortalecido No processo E aqui Dentro dessa casa Legislativa Vocês têm Um mandato Um mandato Uma comissão Especial Que está Hermanado Com a luta De vocês Então sigamos E nós vamos Encerrar Nossa audiência Porque vai ter Uma outra audiência Agora Da Presidida Pela deputada Enfermeira Rejane Mas quero deixar Aqui Todo o nosso apoio Intransigente A luta Do movimento Dos trabalhadores Rurais Sem terra E nada havendo A tratar Mais na presente sessão Gostaria De novo De agradecer A presença De todos De todas E de todos Está encerrada A presente sessão Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto